A marcação firme ali do Gabriel. Conversão de jogada livre aqui, quem recebe é o Somália. Quando domina adianta, sobrou pra ele, no pé de ferro, firme, está o chute! Que defesa do Rafael Santos! A sobra ainda é do ABC, Totti faz o levantamento. Rodrigo Silva tenta o giro, explodiu no Luiz Eduardo. E aí na sequência o Somália chegou na bola, mas a falta está marcada no Anselmo. O que vai tentar mandar essa bola lá, dentro da grande área, é o Eric Flores. A bola chegou na grande área, o toque a sobra! Gol do ABC Lino! Lino zagueiro de calcanhar, desviou a bola pra dentro do gol. Festa do torcedor do ABC, veja de novo. A bola cai na grande área, ele estica a perna esquerda, toca na bola. Gol do ABC, olha como ele consegue fazer um gol ali. O golaço pela esperteza do Lino de calcanhar foi absolutamente de propósito quando ele percebe que a bola cai. É dividido ali, não conseguiu tirar a sobra. Júnior Timbó, armou para o chute! Gol do ABC! Júnior Timbó! Faz a festa da torcida no Frasqueira! Júnior Timbó! Alegria do torcedor! Dois para o ABC, zero para o São Caetano! De perna direito, um belo chute, a bola bate na trave e vai morrer dentro do gol! Dois para o ABC, zero para o São Caetano!